Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. É um prazer para mim mais uma vez, também listando a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé e abrir a Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 23. 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 11. Eu quero deixar uma rápida palavra aqui para nós nesta manhã. 2 Samuel, capítulo 23, verso 11, está projetado aí, diz assim. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Amém? Eu quero te convidar a dar uma olhadinha para o seu irmão aí do lado e falar para ele assim. O poder, não, você pode falar com fé, com ânimo, fala assim. O poder do posicionamento. Amém, meus irmãos? Pode assentar, eu quero trazer uma breve reflexão sobre isso aqui. Meus irmãos, o cenário aqui é um cenário poderoso, o cenário aqui é um cenário de guerra. E, na verdade, todo cenário de guerra, ele vai ter a tendência a nos ensinar algumas coisas. Todo cenário de guerra, ele tem o poder de mexer com a gente, porque, no cenário de guerra, nós temos que ter algumas atitudes poderosas dentro desse cenário. Qual é o cenário que está aqui? O cenário está no governo de um homem famoso. Quem é esse homem? Esse homem é Davi, o rei Davi. Na verdade, não há rei mais famoso, rei mais poderoso na história do que Davi. Davi, quem era Davi? Eu quero voltar um tempo atrás para a gente meditar um pouquinho sobre a história de Davi. Quem é Davi? Davi é aquele jovem, aquele jovem menino, aquele que vai aprender a cuidar das ovelhas malhadas de seu pai, Jessé. A Bíblia vai dizer que Davi, ele vai cuidar. Davi era um jovem desprezado na sua casa. Davi também era um jovem desprezado, não só no entorno da sua casa, mas desprezado pelos seus irmãos. E a Bíblia diz, não eu, que um belo dia, um dia atípico, Davi está fazendo de costume, Davi está cuidando das ovelhas atrás da casa, Davi está cuidando daquilo que ninguém queria cuidar, Davi está cuidando das ovelhinhas malhadas do papai Jessé. De repente, Deus dá uma ordem para Samuel, profeta desse tempo, ir na casa de Jessé. E quando Samuel vai na casa de Jessé, o Belemita, uma palavra começa a ser desenrolada. Por quê? Porque Saul está fazendo o que desagradava o Senhor. Saul está tocando aonde não podia tocar. Saul está falando o que não podia falar. Saúl está agindo, Juarez, de forma que não poderia agir. Deus, então, ele vai olhar para Samuel e vai falar, Samuel, não insiste com Saúl, porque eu, o Senhor, já rejeitei. Agora eu vou levantar para mim, lá no Novo Testamento, em Atos capítulo 13, Paulo vai dar uma declaração poderosa quando ele diz, achei a Davi, meu servo, que executará toda a minha vontade. No verso 22, e o que que isso traz à nossa memória? Davi não é um rei levantado pela vontade dos homens, não. Davi é um rei levantado pela vontade de Deus. E Davi, agora, ele vai começar a executar. É verdade. E é que depois que Davi recebe a unção, alguém, um povo, se levanta. E é o povo do capítulo 23 aqui. Quem é esse povo filisteu? Esse povo tem um guerreiro, irmãos, um guerreiro que está acostumado a vencer. Esse povo tem um guerreiro, os filisteus têm um guerreiro, que esse guerreiro não está acostumado a perder batalha. Qual é o nome desse guerreiro? É Golias. A Bíblia diz que Davi vai levar pão. A Bíblia diz que Davi vai levar grão tostado, queijo para seus irmãos, segundo a ordem de seu pai, Jessé. E quando ele chega lá, os irmãos de Davi dizem assim, olha, veja bem, o que que você está fazendo aqui? Vai cuidar das ovelhas malhadas de seu pai. Aqui não é o seu lugar. O lugar aqui é para quem guerreia. O lugar aqui é para quem tem força de guerreiro. Então, a Davi, ele se indigna diante daquilo. Davi não reclama, Davi não fala nada, mas Davi se indigna diante desse cenário. Por quê? Porque Golias não está dizendo, não há homem em Israel. Ele também fala isso. Mas o que mexe com Davi é, ele está dizendo, não há Deus em Israel. E Davi é aquele que não tem estrutura de guerreiro no seu tempo, das ovelhas malhadas do seu pai, à vista dos homens. Mas tem um espírito de guerreiro diante do Senhor. Davi lembra, Davi olha para trás e fala assim, peraí, quando eu estava apacentando as ovelhas do papai, veio um leão, eu agarrei na barba e matei o leão. Quando veio um urso, eu também matei o urso. Ele está dizendo, opa, eu não estou acostumado a mexer com guerra, eu estou acostumado a mexer desafio, eu estou acostumado a enfrentar desafios, eu estou acostumado a lidar com a rejeição, a lidar com o abandono, a ficar sempre na lateral de canto. Mas agora, uma palavra surge, porque tem uma premiação surgindo em Israel. Quem vencer Golias vai casar com a filha do rei. Quem vencer Golias vai ser livre dos impostos. Davi fala, é uma boa palavra. Então eu vou enfrentar o gigante. Saúl, que é o rei de Israel, olha, pastor Filipe diz assim, vai com a minha armadura, Daniel, sabe porquê? Porque ele é muito poderoso, ele é grande, ele é forte, mas agora Davi diz assim, não, Davi põe a armadura, mas Davi não consegue mexer com a armadura de Saúl. Sabe porquê? Porque tem gente que não tem coragem de enfrentar suas guerras, mas quer te emprestar ferramenta. Não, ferramenta de coragem é para quem tem coragem, ferramenta de medroso fica com quem tem medo. Davi está dizendo, não, eu não posso receber a sua armadura, porque a sua armadura é de medroso. A sua armadura é de quem não tem coragem de ir para a guerra. Davi está dizendo, o que eu vou enfrentar eu já tenho, já está em mim. É apenas uma funda, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Davi começa a me ensinar uma coisa, e o nome de Davi começa a crescer, porque Davi derruba o gigante, corta a cabeça de Golias, e agora uma voz surge em Israel. E a voz agora, meu amigo, não é a voz de Saúl, rei de Israel. Agora a voz é, as mulheres começam a gritar, Saúl matou milhares. Davi, porém, está matando dez de milhares. Então, aonde Davi vai, tem vitória. Aonde Davi vai, tem poder. Aonde Davi vai, Davi é respeitado. Aquele menino que outrora cuidava das ovelhas malhadas do pai, agora ele está avançando. Agora as guerras estão sendo conquistadas. O território de Davi vai aumentar. Davi assume o trono, e o território dele começa a se expandir. A verdade é, que Davi foi um dos reis que mais conquistaram em batalha. Na verdade, quando vai até erguer o tempo, ele diz, não vai erguer o tempo, diz o Senhor. Você vai conseguir os fundos, vai conseguir os benefícios, os bens, ouro, prata, madeira, mas erguer não, porque você é homem de guerra. A verdade também é, que esse povo filisteu, que lá atrás oprimiu, esse povo está de volta. A verdade é, que o povo de lá atrás, estava guerreando com Davi em vários momentos, agora, ele começa a guerrear, e aparece de novo. Isso aqui, mexeu comigo no capítulo 23. Sabe porquê, pastor Filipe, que isso mexeu comigo? Isso mexeu de uma forma poderosa, porque tem povos que nós já vencemos. Mas uma coisa interessante, sabe porquê? Porque quanto mais se vence o exército filisteu, mais os filisteus se organizam, e se preparam para a guerra novamente. Quanto mais o exército filisteu é derrotado, mais o exército filisteu, ele parte para cima, começa a reestruturar, e vai atacar Israel, de novo. O cenário aqui, no capítulo 23, Davi, já não é jovem mais, o cenário aqui, Davi já não é mais aquele homem, que partia para a batalha, e vencia. Não, Davi agora está velho. Davi agora está cansado. O texto começa a dizer, que são as últimas palavras de Davi. E Davi começa agora, a perder o vigor. Davi começa a perder a força. Sabe porquê? Porque nem sempre, nós vamos ter a mesma força, de dez anos atrás. Nem sempre, nós teremos o mesmo vigor, do ano passado. Nem sempre, nós teremos, a mesma capacidade. E Davi está dizendo, eu já estou velho. Mas eu queria deixar, algumas palavras, Davi está dizendo, e a Bíblia vai dizer, no capítulo 23, a Bíblia diz que, Davi, ele vai começar dizendo, sobre toda a estrutura. Mas no verso 8, Davi traz um ensinamento, para nós. Eu quero tentar construir, aqui alguns minutos, que eu tenho algumas, duas ou três palavras, para liberar para nós, nessa manhã. No capítulo 23, verso 8, Davi vai dizer, esses são os nomes, dos poderosos, que Davi teve. Josébe, Bacebete, filho de Takemone, o principal dos capitães, e Eradino, e Esnita, que se opusera, a 800, e os feriu de uma vez. A primeira lembrança, que Davi tem, é de um valente dele, que fere, 800 pessoas, no campo de batalha. Isso aqui, mexeu comigo, por quê? Porque Davi está velho, mas a lembrança de Davi, está intacta. Davi está velho, está perdendo vigor, mas a lembrança de Davi, está viva no seu coração. Davi está dizendo, eu não sou o mesmo mais, mas o meu Deus, Ele me deu vitória lá atrás. Não é à toa, que o profeta vai dizer, traga a memória, o que pode lhe dar esperança. Nessa manhã, eu queria que você entendesse, desafios vêm, desafios surgem, desafios nascem, da forma que a gente, menos espera, é verdade. Mas Davi está dizendo, a primeira lembrança, eu sei que um valente meu, matou 800 homens, no campo de batalha. Sabe o que Davi está dizendo? Eu sou aquele, que chegaram até mim, todos endividados, todos entristecidos, todos abatidos, todos caloteiros, vieram até Davi. Davi se fez o chefe deles, e ali diz a Bíblia, que surgiu, 600 valentes de Davi, ele está dizendo o seguinte, começaram mal, mas terminaram bem. Davi está dizendo, os valentes, ele começou mal, porque começou endividado, começou entristecido, começaram enfraquecido, começaram dando calote, mas terminaram, vencendo 800 homens, no campo de batalha. Sabe qual é a preocupação de Davi? É dizer, não importa como nós começamos, o importante, é terminar bem. Eu não sei qual guerra, você vai estar enfrentando aí, nesse tempo, mas uma coisa eu sei, nós não vamos morrer na caverna, nós não vamos morrer, com diagnóstico contrário, nós somos aqueles, que ainda que entraremos, no campo de batalha, com 800 homens, à nossa frente, nós iremos vencer. Oh, eu creio nisso, sabe por quê? Porque quem Davi está dizendo, não foi ele quem venceu, é o Deus que me ungiu, é que fez os valentes vencer. Então eu começo a entender, Irimar, que não é o tanto que eu tenho de potencial, não é o tanto que eu tenho de capacidade, é o tanto que eu creio na vitória de Deus. Eu começo também a entender, que não é o tanto de quem está do meu lado, a minha frente ou atrás, é o tanto que eu olho para cima, e vejo o quanto de Deus, eu estou aguardando, para Ele operar. A segunda lembrança, está no verso, de número 9, que diz assim, olha o que o texto diz, depois dele, Eliasá, filho de Dodó, filho de Aueí, entre três valentes, entre os três valentes, que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se juntaram à peleja, e quando retiraram os homens de Israel, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar, a mão ficar apegada à espada. Eu gosto disso aqui, porque se de um lado, oitocentos homens se levantam para a guerra, e um homem vence, Davi está trazendo a memória, de um outro cenário, que um homem pega a mão na espada, e vai lutar. E é tanto sangue na guerra, na batalha, que a mão do guerreiro, fica apegada à espada, que não pode descolar. Eu gosto disso, sabe por quê? Porque guerreiro de verdade, não larga a espada. Guerreiro de verdade, o Alck, ele entende que a batalha é dura, que a batalha é cansativa, mas ele vai guerreando, ele vai guerreando, ele vai guerreando, e agora, a menção de Davi é, ele está guerreando, contra o mesmo povo, que está se levantando agora, no capítulo 23, verso 11, ele está dizendo, nós já vencemos esse povo novamente, nós já vencemos essa guerra novamente, e um feito extraordinário aconteceu, qual foi? A mão ficou apegada à espada. Ah, meus irmãos, o capítulo, o Novo Testamento de Efésios, capítulo 6, da armadura espiritual, que Paulo vai escrever, ele fala da couraça, Paulo fala do cinturão da verdade, Paulo fala das sandálias, da preparação do Evangelho, do capacete da salvação, do escudo da fé, mas se tem uma palavra que Paulo fala, que mexe com a gente, é a espada do Espírito, eu não sei se você tem fé, para receber essa palavra, mas eu vim liberar uma palavra, nessa manhã, para mim, para você, nessa introdução, guerras, como eu disse, e vou repetir, elas vêm, elas vão, mas o que nos faz vencedores, não é o tanto, de estrutura, que eu tenho, natural, que os outros pensam, que eu tenho, é estar com a mão, agarrada na espada, oh, meu irmão, eu quero liberar uma palavra, sobre alguém aqui, o que vai te fazer vencedor, não é quem acredita, no teu ministério, o que vai te fazer vencedor, não são as palavras, que alguém lançam, sobre a tua vida, é o quanto agarrado, você está a espada, porque se você está agarrado, a espada, fica tranquilo, irmão, a espada, vai te proteger, porque a espada, serve para defender, mas a espada, também serve para atacar, nessa manhã, Deus me trouxe aqui, ah, meu irmão, gripado, para dizer para alguém, aqui, acalma, o que vai te fortalecer, não é uma pregação natural, o que vai te fortalecer, é estar agarrado, a espada, porque quem está agarrado, a espada, vai ser protegido, por ela, aqui, Davi, começa a crescer, e no verso 11, o cenário, Davi, lembra de forma extraordinária, e qual é o feito, que acontece aqui, Naninho, feito é, Davi está dizendo, mais uma vez, os filisteus se levantam, diga comigo, misericórdia, não gente, diga forte, diga assim, misericórdia, porque, acabaram de ser derrotados, mas estão de volta, parece que os filisteus, não cansam, parece que os filisteus, tem, se fosse no vocabulário popular, sete vidas, destrói filisteu, levanta filisteu, quando mata um filisteu, levanta dez filisteus, parece que há uma procriação, parece que há um desenvolvedo, os filisteus, de uma forma complexa, a ponto de dizer, será que nós não vamos vencer? Não, é assim, quem é que nunca enfrentou isso gente? Você vence uma batalha aqui, amanhã surge outra, você vence uma guerra aqui, daqui a pouco se levanta outra, você vence uma situação espiritual aqui, daqui a pouco levanta uma situação financeira, você vence essa situação financeira, levanta uma crise emocional, você vence essa crise emocional, daqui a pouco aparece uma crise de qualquer ordem, seja de enfermidade, ou sei lá, é filisteu se levantando, é filisteu tentando parar, é filisteu olhando e falando assim, Davi, eu sei que o seu Deus é forte, eu sei que o seu Deus é poderoso, mas eu não desisto, não é à toa que a Bíblia vai dizer, que o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, a quem possa tragar, irmãos, nosso derredor está o diabo gritando, eu vou te pegar, atrás da nossa vitória está o inimigo da nossa alma gritando, não vai conseguir, não vai romper, não vai fluir, não vai dar certo, a porta não vai abrir, mas glória a Deus, que do lado ao derredor está o inimigo da nossa alma, mas ao nosso redor, está os anjos do Senhor, guardando e falando, dá calma, a última palavra ainda é do céu, acalma, a última palavra ainda é do céu, acalma, a última palavra ainda é do céu, eu vim pregar aqui hoje, nessa manhã para alguém, que entrou aqui hoje, dizendo Daniel, eu não aguento mais guerras, eu não aguento mais acordar de manhã, e não ver as coisas do jeito que eu gostaria, eu tenho uma palavra para você, acalma, o tempo dos filisteus está contado, a última palavra ela é do Senhor, eu não sei se você crê nisso, mas eu creio irmão, sabe porquê? Porque todos nós somos chamados, a vencer guerras, a desfrutar de vitórias, e o cenário agora aqui, se levantou com ímpeto, mas Deus permite, o levantar dos filisteus, mas não permite os filisteus, oprimir a igreja dele, nessa manhã eu queria que você levantasse a sua mão, porque eu quero, profetizar algo aqui para alguém, Deus até permite, o inimigo se levantar, até permite o inimigo, tentar aprisionar em alguns momentos, mas ele tem a última palavra, a Bíblia diz, o Deus que permite o problema, a dificuldade, Ele mesmo gera o escape, eu não sei nessa manhã, como você veio aqui, mas eu vim profetizar, acalma, o filisteus levantaram, mas o escape de Deus, já está à tua disposição, o escape vem, porque, porque agora, os filisteus se levantam, em Leí, e em Leí, eles vêm com ímpeto, de uma forma complexa, e qual é, o cenário aqui, o primeiro cenário, é essa guerra, que parece, que os filisteus, não cansam, parece que tem alguém, lá do lado do filisteu, pastor Filipe, que diz assim, vamos tentar de novo, parece que tem alguém, lá que não joga eles, para baixo nunca, parece Jéssica, que diz assim, vamos tentar, vamos tentar, quando as coisas, começam a ficar organizadas, parece que vem o filisteu, e fala assim, vamos tentar de novo, só que, enquanto, o exército inimigo, está se organizando, estão acampando, indo para Leí, para pegar o povo de Israel, do lado de cá, irmãos, está o povo de Israel, num lugar tranquilo, num lugar, onde, talvez, não era nem o melhor lugar, para se estar, mas um lugar bom, que é um pedaço, de terra, cheio de lentilhas, e o povo está lá, diz a Bíblia, só que acontece, um cenário, os filisteus, uma coisa, é se levantar em guerra, outra coisa, é partir para cima, e a Bíblia diz, que os filisteus, partem para cima, e vão até, o pedaço de terra, do campo de lentilhas, e aqui, a gente precisa entender, como lidar, quando o inimigo passa, quando, como lidar, quando o inimigo, passa, da linha estabelecida, parece irmãos, parece gente, que o povo de Israel, poderia olhar para cima, e falar, Deus, por que o Senhor, está permitindo isso, parece, que o povo de Israel, poderia olhar, e falar assim, por que é Senhor, que nós já vencemos, tantas guerras, e o Senhor permite agora, o exército filisteu, avançar contra nós, novamente, Senhor, quando que nós teremos paz, quando que nós acordaremos de manhã, e cantaremos ao Senhor, e as coisas estarão bem relocadas, as coisas estarão no lugar, olhando para a vida financeira, vai bem, obrigado, olhando para a vida espiritual, de vento em popa, olhando para a vida sentimental, aleluia, glória a Deus, a vida emocional, tudo bem organizado, dentro da cachola, e aí, o que fazer? Mas os filisteus, vem para a guerra, os filisteus, vem marchando, os filisteus, vem para a guerra, e aí, quando os filisteus, se deparam de frente, do campo, de lentilhas, acontece um fato, e qual é o fato, que eu quero aplicar aqui, um pedaço, de terra, cheio, de lentilhas, diga comigo, pedaço de terra, não diga forte, diga assim, pedaço de terra, cheio, de lentilhas, pedaço, pedaço de terra, isso aqui, me fez pensar, não é a nação de Israel, não é, Juarez, toda a terra de Israel, é um pedaço, de terra, o texto, ao falar pedaço de terra, me faz entender, que nem era tanta coisa assim, talvez, a questão do texto, mostrar pedaço, se torna até um desdém, a questão do texto, mostrar lentilhas, me mostra um desdém, maior ainda, porque lentilhas, não é algo valorizado aqui, lentilhas, não é algo, poderoso aqui, mas Juarez, a Bíblia vai dizer, que nesse campo, de lentilhas, nesse pedaço irmão, isso aqui, mexeu comigo gente, porque o inimigo, avança, todo dia, contra nós Léo, o inimigo, se levanta Luciana, todo dia, contra a nossa vida, o inimigo Niltinho, ele avança, Isa, toda hora, contra a nossa casa, e as vezes, a gente não tem, esse discernimento aqui, e as vezes, a gente olha e diz assim, o inimigo avançou, mas é só um pedaço, vou deixar, as vezes, o inimigo avança, contra os nossos filhos, e a gente deixa, é só um pedaço, eu vou deixar, as vezes, o inimigo se levanta, contra o casamento, e a gente diz, é, já não está bom mesmo, é só um pedaço, eu vou deixar, as vezes, o inimigo se levanta, contra uma área, da nossa vida, a gente olha, para aquela área, e diz, não, deixa o inimigo avançar aí, porque aqui, está tudo muito bem, obrigado, aí quando chegar, naquela área, eu sorrio, eu falo, que está tudo bem, não gente, o inimigo se levanta, contra um pedaço, num campo de lentilhas, mas Israel, começa a fugir, Israel, começa a ir embora, de medo, entregando, aquele pedaço, de campo de lentilhas, dizendo, não, não tem tanto valor, não tem tanto valor, financeiro, não tem tanto valor, na sociedade de Israel, então, eu vou dizer, pode assumir, meu irmão, nessa manhã, eu tenho uma palavra, para alguém aqui, o inimigo, não pode avançar, contra a nossa casa, o inimigo, não pode avançar, contra a nossa família, o inimigo, não pode avançar, contra o nosso ministério, o inimigo, não pode avançar, contra a igreja, do Senhor, o que Jesus disse, essa é a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão, contra ela, eu não sei, se você entende, isso aqui, mas essa manhã, Deus preparou, para quê? para nós posicionarmos e dizer, o inimigo vai ter que recuar, é campo de lentilha, mas não é de Satanás, é campo de lentilha, mas não é do diabo, é campo de lentilha, mas a última palavra é de Deus, a gente precisa entender, que no meio de um cenário, onde todos abandonaram, vou melhorar, quase todos, diga com mim, quase todos, não diga com mim, quase todos, não são todos, fala sempre, sobra alguém, você pode levantar sua mão, que eu vou profetizar, para alguém aqui, em nome de Jesus, não precisa sobrar, mais ninguém, já tem você, na sua casa, para se posicionar, não precisa sobrar, se levantar, mais ninguém, Deus já te trouxe, nessa manhã, para te dizer, ainda que todo o exército, de Israel, vá embora, alguém, vai se posicionar, nessa manhã, eu tenho uma palavra, de autoridade, para alguém, levanta filisteu, que quiser, levanta satanás, que quiser, levanta a guerra, que levantar, a igreja do Senhor, vai estar postada, a igreja do Senhor, vai estar posicionada, a igreja do Senhor, vai estar de pé, dizendo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, satanás, vai ter que recuar, e gente, aqui, entra em cena, Samar, diga comigo bem forte, Samar, Samar, ele entra, de uma forma, poderosa, porque Samar, vai viver, dentro da sua mente, uma dualidade, muito grande, gente, eu não sei, quem já viu, nesses cortes, da vida aí, de internet, numa esquina, uma rua, cruzando com a outra, numa bifurcação, alguém vem correndo, e vem pessoas, vindo de lá, e alguém vem daqui, pastor Felipe, e vem correndo, 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 quando tem gente lá, ele diz, corre que vem o cachorro, e vem o som, de um pitbull latino, e eles correm Isa, é uma pegadinha, depois vem um pinche, e um pinche, late também, para caramba né, mas, não morde como, e aí, aquilo é uma pegadinha, todo mundo ri, Samar, está nesse dilema, eu corro, com quem correu, ou eu permaneço, sozinho, porque tem coisa irmão, que não vai depender, do pastor da igreja, vai depender, de um posicionamento, individual, tem coisa, que não vai depender, de um culto, cheio de poder, tem coisa, que depende, daquilo que a gente acredita, tem coisas, que não depende, de um culto fluindo, de uma mensagem profética, tem coisa, que depende, dos princípios, que estão dentro de mim, Samar, olha e diz assim, peraí, foi todo mundo embora, Samar, olha e diz assim, o exército, dos filisteus, estão vindo, gente, olha o cenário, que esse homem, vai estar enfrentando, de um lado, o povo abandonando, do outro, o exército inimigo, avançando, e onde ele está, ele olhando, Gilmar, sua volta, gente, é só um pedaço, não vale tanto assim, para que eu vou me desgastar, em guerrear, por algo, que não vale tanto assim, é pequeno, não tem valor, só que a questão, que Samar, entra na guerra, aqui é para dar um glória, não tem a ver, com o tamanho da terra, não tem a ver, com o que está produzindo, a terra, tem a ver, com um posicionamento, não importa, onde o inimigo, quer entrar, ele não pode, é avançar, o posicionamento, de Samar, não tem a ver, com o que a terra, está produzindo, tem a ver, com o inimigo, da nossa alma, não ganhar campo, você entende isso aqui, talvez irmãos, que a nossa casa, nem está do jeito, que a gente gostaria, mas a questão, não é, o inimigo entrar, na nossa casa, desorganizada, as vezes, não, é questão dele, não entrar, então Samar, se posiciona, dizendo, aqui não entra, aqui tem dono, aqui tem alguém, que governa, sabe porquê? eu sou guerreiro, que guerreei com o meu rei Davi, e eu vi, Deus dá vitórias, na vida do meu Senhor, e eu sei, que essa vitória, Ele ainda me trará, você tem fé, para levantar sua mão? é Deus, dizendo para nós, dessa manhã, não importa, o cenário, que você se encontra, não importa, a causa, que está acontecendo, hoje Deus, diz para mim, para você, eu já te posicionei, não fuja, da batalha, porque se você, não fugir, eu vou liberar, uma palavra, de vitória, é sobre o inimigo, aqui, é um pedaço, de terra, toda vez, que nós, não tivermos, coragem, de lutar, o inimigo, irá avançar, escuture seu irmão, do lado, e fala assim, não corra, não gente, pelo amor de Deus, fala com fé, e fala assim, não corra, fala assim, é hora de lutar, tem gente, que não tem coragem, de lutar pelo ministério, tem gente, que não tem coragem, de lutar pela sua casa, tem gente, que não tem coragem, de lutar pelos seus filhos, tem gente, que não tem coragem, de lutar, meu irmão, o emprego, pode ser o pior, que as vezes tem, é a porta, que Deus abriu, lute por aquilo, que Deus te deu, talvez a família, não está do jeito, que a gente gostaria, mas é a família, que Deus te deu, lute pela família, que Deus te deu, talvez irmãos, o cenário é complexo, mas o inimigo, está trotando de lá, a palavra hoje é, deixa Israel parado, deixa os filisteus, trotarem marchar, quem está marchando, do lado da igreja, é maior, Ramílio, quem está marchando, do lado da igreja, tem mais poder, quem está marchando, do lado da igreja, ele tem todo o poder, você tem fé, para receber uma palavra, bíblica, maior é o que está conosco, do que o que está no mundo, vou melhorar, maior é o que está com a gente, do que aqueles, que tentam nos destruir, ou aleluia, os filisteus, vem para destruir, mas Deus já tinha plantado, um Samar, naquele campo, ei, levanta sua mão aí, eu vou profetizar, Deus já te plantou, e a tua função é, o inimigo, não vai passar, de você, aleluia, Samar, Samar, se posiciona, gente, eu gosto disso aqui, primeiro, vamos lá, estratégia pessoal, Samar não tem influência, João capítulo, número 20, 21, quando Pedro, vai voltar a pescaria, a palavra é, vou pescar, de Pedro, os outros seis, dizem assim, nós vamos também, se Pedro fala, vou orar, os outros seis diriam, vamos orar também, se Pedro diz, vamos romper, os outros seis diriam, vamos romper também, mas a palavra de Pedro é, vou voltar, as velhas práticas, então irmãos, tem gente que influencia, e tem gente que é influenciada, mas agora aqui, o povo fugiu, Samar manteve, ele está dizendo, não, eu tenho uma estratégia pessoal, parece que eu vejo nele, a declaração do patriarca Jó, quando está enfrentando uma crise, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim, se levantará, nessa manhã, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, não importa as ações externas, é o interior, que vai dizer, onde nós vamos chegar, como diz a palavra, ainda que o exterior, se corrompa, contudo o interior, se permanece, renovando de glória, em glória, Samar está dizendo, eu fui abandonado, mas eu não abro mão, Samar está dizendo, me deixaram, mas eu não abro mão, Samar está dizendo, largaram eu somente aqui, mas isso aqui, quem levantou, foi Deus, o inimigo não pode tomar, que é uma verdade, porque é que Samar ficou, porque foi ele, foi alguém de Israel, foi alguém do seu povo, que semeou naquela terra ali, eu tenho uma palavra, para alguém aqui, quem não semeou, não tem direito, de herdar o tempo, da colheita, Samar está dizendo, é pouco, não tem valor, mas quem semeou, tem que colher, o inimigo não semeou nada, então o inimigo, não pode colher, irmãos, espera aí, olhe para dentro, de você mesmo, olhe para dentro, da sua casa, olha quantas noites, de sono, você perdeu, tomando conta, cuidando, daquela dor de ouvido, do seu filho, da sua filha, quanto tempo, você perdeu, dando de mamar a mãe, quanto tempo, o pai perdeu, cuidando, orando, ensinando, levando na escola dominical, para agora, o inimigo chegar, bater o pé, e dizer, eu mando nesse campo, esse campo é meu, não, Samar está dizendo, eu gerei, alguém cuidou, e quem vai desfrutar, da colheita, é quem semeou, é quem plantou, nessa manhã, recebe essa palavra, o inimigo, está proibido, de tomar, aquilo que foi gerado, por você, aquilo que foi gerado, por alguém, da tua casa, aquilo que foi gerado, por alguém, com muito amor, e com muitas lágrimas, porque o inimigo, quer tomar, mas ele não arou a terra, o inimigo, quer tomar, mas ele não semeou, o inimigo, quer tomar, mas ele não está preocupado, do preço, que foi pago ali, mas Samar está dizendo, nós temos uma promessa, filho, e qual é a promessa, a promessa Jéssica é, ele vai dar, aonde a gente pisar o pé, ele vai dar, como o quinhão, da nossa herança, é o que a Bíblia diz, então ele está dizendo, eu não estou habitando, numa terra de derrotado, eu estou habitando, numa terra de vencedor, eu não sou um povo, derrotado, a minha estirpe, não vem de alguém derrotado, a minha herança, não vem de alguém, que ficou para trás, destruído, não, a minha herança, é de alguém vencedor, e ele nos faz vencedores, por guerra, é debaixo de guerra, que a gente vai vencer, é debaixo de guerra, que a gente vai romper, é debaixo de guerra, que a gente vai avançar, eu gosto desse texto, porque Paulo fala, eu não julgo, ter alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas, que para trás fica, ele está dizendo, nós já vencemos os filisteus, outras vezes, mas agora é guerra de novo, a guerra do passado, não me faz vencedor agora, então eu vou travar outra guerra, eu avanço, eu prossigo para o alvo, para o prêmio, da soberana vocação em Cristo, nessa manhã, entenda, é você que semeou, é alguém da tua casa, que semeou, é alguém da tua família, que semeou, então, se é você que semeou, levanta a sua mão, é você que vai desfrutar, da colheita em Cristo, Jesus, Paulo escrevendo ao Timóteo, ele diz, Timóteo, o trabalhador, deve ser o primeiro, a gozar dos frutos, ele está dizendo, quem goza dos frutos, não é quem viu a colheita, quem goza dos frutos, não é quem passou, e viu um culto abençoado, quem goza dos frutos, não é aquele que olhou para a igreja, e disse, que benção, não, quem goza dos frutos, é aquele que está orando, é aquele que está jejuando, é aquele que está arando, é aquele que está semeando, e o Salmo 126, vai dizer, aquele que leva, a preciosa semente, andando e chorando, enquanto semeia, Luciana, voltará sem dúvidas, trazendo consigo, seus feixes, você tem fé, para levantar sua mão, essa manhã, Deus está dizendo, para alguém aqui, acalma, eu sei que tem lágrimas, demais, te incomodando, mas esse campo, não vai ser tomado, pelo exército inimigo, não vai, e a gente precisa entender, é pequeno, mas eu não abro mão, não tem tanta expectativa, mas eu não abro mão, ah, está perdido ainda, mas eu não abro mão, porque o que está perdido, vai ser achado, aleluia, você tem fé, para levantar sua mão, nessa manhã, oricalabaxandaraia, nessa manhã, eu profetizo, para alguém aqui, em nome de Jesus, acalma, esse campo, custou caro demais, para quem semeou nele, então, em nome de Jesus, esse campo, não vai se perder, Deus tem compromisso, com aquilo, que Ele te deu, e mais cedo, ou mais tarde, o inimigo, vai ser derrotado, se você crer, diga, glória a Deus, glória a Deus, a Bíblia vai dizer, não eu, que, num tempo de apostasia, no livro dos reis, num tempo de apostasia, no livro, dos reis de Israel, pastor Natasha, a Bíblia diz que, Elias dá uma palavra, Samar se posicionou, e qual é o posicionamento de Samar, daqui ninguém passa, aqui ninguém toma, aqui ninguém mentira, aí no livro dos reis de Israel, ao que a Bíblia diz, que Acabe está fazendo o que quer, Jezabel fazendo o que quer, a torta e direita, a Bíblia diz, que Elias chega e fala, para o povo, se querem servir Baal, sirvam a Baal, se Baal é Deus, sirvam a Baal, mas se Deus é Deus, sirvam a Deus, sabe o que que eu gosto aqui, é que o profeta Elias, dentro dessa visão de posicionamento, Elias vai dizer, não adianta, coxiar, entre Baal, e Deus, não adianta coxiar, num tempo, aonde Baal, é o que fertiliza a terra, Baal, é o que traz fertilidade, mas vendo, conhecendo a história, do Deus de Israel, aí Deus levanta o profeta Elias, para dizer, se Baal é Deus, fica com Baal, mas se Deus é Deus, vem para a casa do Senhor, vem para o Senhor, e aí meu irmão, nós conhecemos a história, Eliseu vai subir, porque Elias tinha dado uma palavra, não chove em Israel, nem um orvalho, caia sobre a terra, a Bíblia vai dizer, que ficou, tudo seco, Baal não tem como fertilizar, porque a última palavra, é de Deus, o que que o salmista vai dizer, do Senhor, é a terra, e tudo que nela há, é do Senhor, não é do homem, não é de pregador, não é de cantor, é do Senhor, a Bíblia diz agora, que Deus manda Elias para Querite, chega lá as aves, os corvos sustentam, a terra seca, ele manda para a viúva de Sarepta, e vai lá, e Deus sustenta, agora Elias volta, e quando Elias volta, e Eliseu vai subir no monte, ele fala assim, vai vir uma grande chuva, o mesmo que profetizou seca, vai profetizar agora a chuva, e ele diz, vai vir uma abundante chuva, aí quando Eliseu sobe uma vez, sobe duas vezes, três, quatro, cinco, seis, na sétima vez, a Bíblia diz que ele volta, e diz assim, tem só uma nuvem, pequena, do tamanzinho da mão de um homem, para o moço, é algo pequeno, mas para Elias, já é o começo de uma grande obra, tem fé para receber essa palavra? Nem tudo que vai vir de forma torrencial, começa de forma torrencial, tem coisa que vai vir grande, mas começa pequeno, eu vim aqui nessa manhã, para profetizar, valorize os pequenos começos, porque os pequenos começos em Deus, podem se tornar coisas extraordinárias, pelo Senhor, através da tua vida, Elias olha e diz, Eliseu, já é o sinal, vai até a Cabe, manda aparelhar os carros, sabe porquê? Um posicionamento de Elias, e Baal foi destruído, um posicionamento de Elias, e Baal não se fez Deus, um posicionamento de Elias, reparando o altar, Deus desceu fogo no céu, Deus mandou água torrencial, nessa manhã, eu quero pregar para alguém aqui, para te dizer, acalma, todo mundo pode, mas você não, o teu posicionamento, vai fazer o céu se abrir de novo, todo mundo pode, mas você não, todo mundo faz, mas você não, porquê? Porque Deus te levantou para ser Elias, amém meu irmão? A Bíblia diz, Antigo Testamento também, de repente, Josué diz assim, quem que vocês querem? Ei, eu não estou entendendo, o que mais vocês querem? Servir ao deuses, da lei do Eufrates, os jebuseus, ferezeus, samorreus, eteus, cananeus, ou servir ao Senhor? Posicionamento, vocês eu não sei, mas uma coisa eu já sei, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, aleluia, oh glória, quem está dizendo isso, está entrando na terra prometida, quem está dizendo isso, está vendo o cacho de uva, que o homem tinha que carregar, quem está dizendo isso, está vendo o romã gigante, quem está dizendo isso, está entrando numa terra, que manda leite e mel, ele está dizendo, não tem como herdar, a terra que manda leite e mel, sem não esquecer, da tramóia do Egito, e do deserto, ele está dizendo, ei, repare o que eu vou profetizar, ele dizendo, eu e a minha casa, já serviremos, ao Senhor, então se posicione, você e a tua casa, porque Deus vai agir lá, se posicione, você e a tua família, ele dizendo para o povo, porque Deus vai fazer grandes coisas, você tem fé nessa manhã, é Deus dizendo, na mesma palavra de Samar, daqui eu não abro mão, daqui eu não desisto, daqui eu não saio, daqui eu não vou regredir, eu vou permanecer, permanecer, porque eu e a minha casa, vamos servir ao Senhor, você crê nessa palavra, você pode levantar sua mão, tem muita gente, que não acredita, que vai dar certo, recebe aí, tem muita gente, que já está mandando, botar, fita zebrada, para fechar, para dar falência, mas Deus está dizendo, não, se você se posicionar hoje, eu vou entrar com a providência, se você se posicionar hoje, eu vou liberar, uma palavra favorável, se você se posicionar, eu vou intervir, nessa manhã, é Deus dizendo, se posicione na terra, e Deus se manifestará, parece que eu vejo, Deus não atuando, pastor, como assim? parece que eu vejo, Deus não atuando, como assim? parece que eu vejo, Deus reagindo, parece que eu vejo, Deus não atuando aqui, mas eu vejo, Deus reagindo, tem um alcântico, que diz assim, pentecostal, batalha travada, é, é um corinho, sabe o que é isso? a batalha está travada, meu irmão, e eu me posiciono aqui, e Deus confirma, o posicionamento lá, não é Deus, entenda bem, Samar não se posicionou, por uma palavra, de Deus, Samar não falou, Deus desceu na terra, e falou, Samar, fica no campo, de batalha, que eu vou te dar vitória, não, Deus não desceu, e falou, Samar, fica tranquilo, eu vou, te dar livramento, não, gente, o texto, está dizendo, que Samar, se, posicionou, algo, começou aqui, mas, Deus interviu lá, Eduardo, sabe o que Deus está dizendo? Tudo que é ligado na terra, é ligado no céu, você tem fé, para levantar tua mão, nessa manhã, é Deus dizendo, se ligares na terra, é ligado lá, se desligar de aqui, também é desligado lá, eu vou profetizar de novo, nós já estamos chegando, no meio do ano, de 2023, mas, os teus posicionamentos, em Deus, podem até, causar desconforto, mas, não, vão cair, por terra, ei, essa manhã, dizendo, eu me posiciono, e Deus reage, aquilo que é princípio, recebe essa palavra, outra palavra, defendeu, vou terminar aqui, defendeu, ele defendeu o campo, o texto não fala, que o campo é dele, explicitamente, o texto não fala, que se foi ele, que semeou, não, porque a nossa tendência, é defender o que é nossa, mas o texto não fala, só que Samar, vai defender o campo, outro dia, eu entro aqui, Samar, vai defender o campo, ele não defendeu, porque era dele, ele defendeu o campo, porque, porque o campo, era simples, mas produzia, que é uma verdade, sabe por que, tem essa guerra toda aí, é porque está produzindo, que é uma verdade, se não estivesse produzindo, ninguém queria, que é uma verdade, sabe por que, o ciúme, a inveja, o olho grande, gera esse transtorno todo ali, sabe por quê, sabe por que, um exército se levanta, sabe por que, um exército se une, para derrubar, é porque o campo, está produzindo, se parar de produzir, esquece, mas como está produzindo, tem levante de Satanás, fica tranquilo, não preocupa com levante não, preocupa em continuar produzindo, porque tudo que Deus levanta, Deus levanta para produzir, o que não produz nada, não vale nada, mas o que produz, alimenta alguém, o que produz é simples, mas alimenta alguém, o que produz é simples, mas abençoa alguém, talvez irmão, você não está aqui no altar hoje, mas o estender da sua mão, está abençoando alguém, a oração sua, está abençoando alguém, um olhar seu, está abençoando alguém, um tocar instrumento, aqui está abençoando alguém, cantar uma música, está abençoando alguém, é por isso que o exército, o filisteu se levanta e fala, nós precisamos parar, 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 por quê? Porque é pequeno, mas está produzindo, não tem tanto valor, aos olhos de Israel, mas está produzindo, mas nessa noite, eu vim profetizar para alguém aqui, mesmo debaixo de gripe, cansado, mas eu vim profetizar, não é pastor Natal, sabe por quê? Porque Deus me deu uma palavra, é pequeno, mas vai continuar produzindo, aleluia, é pequeno, mas vai continuar, mas vai continuar, gerando fruto, você quer receber uma palavra, eles olham para o teu campo, e dizem assim, já era, mas Deus está dizendo, vai produzir a 30, vai produzir a 60, vai produzir a 100, quer receber outra, pega aí, a tua célula é pequena, mas vai produzir a 30, vai produzir a 60, vai produzir a 100, pega outra, é o teu trabalho, ninguém consegue resolver, e Ele diz, como é que pode? Vai produzir a 30, vai produzir a 60, vai produzir a 100, é ministério, como é que pode? eu vou cantar, eu vou tocar, eu vou pregar, pega, é Deus dizendo, vai continuar produzindo a 30, vai continuar produzindo a 60, e vai produzir a 100, a ordem é, é Deus dizendo, não vai cessar a produção, aumenta a semente, porque vai continuar, mexe com o seu irmão do lado aí, e fala assim, se prepare, não gente, pelo amor de Deus, fala assim, se prepare, não vai ter férias coletivas, ô gente, pera aí, quem gosta de férias aí, é bom demais, mas pega aí, que é profeta, não vai ter férias coletivas, pelo contrário, Deus vai começar a contratar, você tem fé? você tem fé? vou profetizar, Deus vai começar a contratar de novo, e Ele vai dizer, Samar, não vai ser só você sozinho não, vai voltar a produzir, vai voltar a ter, a demanda vai ser maior, do que a nossa capacidade de resolver, gente, vou liberar uma forte aqui, a Bíblia diz que Deus dá uma palavra para os discípulos, e eles vão lá, e diz assim, lança a rede, e quando eles lançam a rede, pega peixe, e eles não podem trazer, a Bíblia diz, que outros barquinhos, vão lá, para ajudar a trazer, a quantidade de peixe, levanta sua mãozinha aí, eu vou profetizar para alguém, a demanda que vem nesse campo, que está sendo atacado, é grande, você não vai ter condição de colher, mas fica tranquilo, Deus vai levantar alguém, para te ajudar nessa demanda, Deus vai levantar alguém, para estender o braço, para te ajudar, Deus vai levantar alguém, para te dizer, minha irmã, está difícil, mas eu estou contigo, Deus vai levantar alguém, para estender o braço, e dizer, meu irmão, está feia a coisa, a produção é demais, mas conta comigo, conta comigo, conta comigo, ele defendeu, vamos encerrar, depois a gente continua aqui, ele está dizendo, olha, porque defender, escuta o que eu vou dizer aqui agora, merece até um pouquinho de água, isso aqui é forte, tem muita gente, que tem muita estrutura para bater, mas não tem a mesma estrutura para apanhar, e o texto não diz que ele só lutou, o texto diz assim, ele defendeu, quer uma verdade? Defender fala de resistência, defender fala de estrutura, defender fala assim, eu não sou o melhor lutador, mas eu aguento pancada, eu estou pregando para a gente aqui gente, que talvez já tomou pancada demais, não é verdade? botou a mão aqui, deu errado, botou a mão ali, deu errado, veio com uma palavra aqui, parecia que ia dar certo, deu errado, tomou pancada demais da vida, a vida, o inimigo armou tanto esse lado, mas Samar está dizendo, eu estou em modo defesa, eu tenho estrutura, pode bater que eu resisto, Samar está dizendo, olha, tem estrutura, deixa eu te liberar uma palavra aqui, nem todo mundo que te vê, só o exterior, não imagina o gigante interior, não imagina o gigante interior, que está dentro da gente, tem gente que olha as suas lágrimas, e não imagina a força da sua fé dentro, tem gente que olha do nosso lado, e diz assim, vai cair, vai dar zebra, mas não imagina a misericórdia, mas não imagina a misericórdia, a fé de Deus, para nos manter de pé, e Samar está dizendo, o campo não vai ser tomado, porque eu sou bom de guerra, o campo não vai ser tomado, porque eu resisto, eu resisto, meu irmão, eu tentei hoje, não deu certo, mas amanhã eu estou aqui de novo, eu sinto a graça de Deus aqui, eu tentei hoje, eu falei hoje, mas amanhã eu estou aqui de novo, eu não fiz o que deveria ter feito corretamente, mas amanhã eu estou aqui de novo, amanhã eu aproximo de alguém, e digo assim, me ajuda, porque do campo eu não saio, não tem conversa, daqui eu não saio, você é diferente de mim, eu sou diferente de você, mas daqui do campo eu não saio, a minha resistência vai falar mais alto, do que o meu modo de ataque, olha quantos anos você está aguentando, olha quantos anos você tem recebido uma palavra dizendo, separa, mas você está resistindo, olha quantos anos você tem recebido uma palavra dizendo, desiste, chuta o balde, mas você está no campo dizendo, eu não abro mão, há quanto tempo irmão, o exército filistéu está trotando dizendo, mas aqui dentro a estrutura está dizendo, pode gritar, eu não arredo o pé, mas aqui dentro a estrutura está dizendo, eu ainda creio na minha vitória, Samar está dizendo, eu tenho uma estrutura de resistência, eu choro, eu amou, cansado, porém jamais destruído, perplexo, desanimado, porém jamais desamparado, eu sinto que Deus vai mexer em estrutura aqui nessa manhã, um bom vencedor numa luta não é o que mais bate, é o que aguenta a pancada até o final, Muhammad Ali numa luta histórica, ele vai até o final, apanhando, 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 no final ele vence, por quê? Porque o tempo da colheita é maior do que o tempo da semeadura, ei, você pode entender isso aqui, acalma, a última palavra ainda está nas mãos de Deus, do outro dia a gente continua, vou parar aqui, ele defendeu, o que é que você precisa defender? O que é que nós precisamos defender? Essa manhã, meus irmãos, essa manhã, meus irmãos, não há negociação, essa manhã não há palavra de vai lá e vem cá, não, 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 nessa manhã Deus nos trouxe aqui para dizer o seguinte, nenhum pedaço será tomado, tá bom? É nisso que eu creio, falou que é o inimigo, nenhum pedaço será tomado, então eu quero te convidar a ficar de pé, as outras partes ficam para depois, ele lutou, ele feriu, e através dele, Deus, deu o livramento, tem coisas que começam conosco, mas termina com a ação de Deus, começa conosco, mas termina com a ação de Deus, e enquanto o povo faz um som aqui, eu não sei a guerra, que você está enfrentando, em casa ou aqui, eu não sei, eu sei as minhas, mas uma coisa eu sei, aqui hoje, nessa manhã, na minha conjectura, deixou de ser a metodícia central, que é uma benção, a partir de agora aqui, é um campo de lentilhas, e o exército inimigo está gritando, e aí nós temos a opção, abandonar, ou permanecer, e enquanto o pessoal faz um som aí, eu quero convidar você, quer vencer guerras, permanece, sai do seu lugar, e vem até o altar, eu quero orar por você, e aí, e aí, Tchau.